Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Sumacitino e Rocks E me pediram, cara, me pediram muito aí nessas últimas horas Eu abri a live e não pararam de falar de uma série aí de um tal de rap contra a Lin E rolou aí durante um campeonato novo no cenário chamado Ruachan Sword Cup Ruachan Sword Cup, um campeonato a princípio em que eles já chamaram vários jogadores de Tier 1 do cenário Chamaram dois Undeads, um humano e um Orc, não chamaram nenhum Elf E a premiação tá sendo aí de 2.700 dólares E a série que a gente vai acompanhar pra aqui, que me pediram muito, foi Rap contra a Lin Começando em Turtle Rock, então, sem muitas delongas, bora direto pra partida vocês aqui Narração com ASMR? Ah não, velho, não agora, não agora, se eu começar a fazer narração com ASMR eu vou dormir Melhor de três, tá? É uma fase de grupos onde todo mundo se enfrenta, todo mundo No momento atual, Rap ganhando fortitude de 2x1 Ele vai enfrentar sua segunda partida E ele joga contra o Lin Todas as partidas acho que foram hoje Foram todas as partidas hoje por aqui Então vamos lá, melhor de três, Rap contra a Lin, me surpreenda a Lin E quem tem surpreendido bastante jogando o Diorque, o Rap Tem sido o Lin Ainda na última edição da Liga Chinesa Ele conseguiu tirar alguns mapas contra o Rap E muitos dos jogos tem sido de Farsir E jogando muito jogo aéreo, né? Então ele sai Farsir, faz pressão Ruxa T2, Warmeel, dois bestiários e exército aéreo Tem sido consistente esse tipo de jogo contra o Rap Porque o Rap, como vocês conhecem, é aquele mesmo jogo TK, Gols, chega T3 e tenta neutralizar o que quer que apareça a partir daí Vamos lá, vamos fazer essa análise Começando agora em Turtle Rock O mapa para quatro players O mapa para quatro players Onde os dois jogadores podem farmar Dois campos aqui O campo de tartaruga e o campo de ogros Podem ser bem almejados E se o adversário não está na posição contrária Nesse campo, embora seja um pouco difícil Você pode tentar farmar ele Acho que o Lean vai fazer uma expressão Ele pode farmar o primeiro campo também Uma possibilidade Porque aqui dropa item de atributo Ele pode só pegar o item e partir para o ataque Vamos ver Olha o Rap, quer roubar, quer roubar O Rap vai te ensinar Já afastou por ali o Acólito Passo de agilidade Primeiro item dropado por aqui Ele vai conseguir uma eliminação ainda O Acólitozinho morreu Despeio de graça para ele Tá farmando lá do outro lado Com a nossa querida baronesa É um upgrade bem barato Ah, tá explicado por que ele fez backpack Tá explicado Pra quem não conhece O upgrade de backpack É um upgrade que todas as raças têm É disponível a partir da T1 E faz com que você ganhe espaço no inventário Com suas unidades básicas Invocações não funcionam Então ele vem para farmar esse campo E pegar o item E depois transferir para o herói Tá Que herói que é esse? Death Knight Eles estão sob ataque Pegou o item? Pegou Aí Outras sombras Meio triste Mas essa é a realidade Lin Por enquanto Pega dois itens Ele farmou aqui E farmou aqui Vai estar farmando já Lá do outro lado do mapa E temos o desenvolvimento Como eu falei Do jogo do Lin Sem quartel Sem nada E Double bestiário Pode ser a escolha dele Vamos ver Normalmente Se o jogador Orc Opta por jogar Por Red Hunter Ele pode ir até a T2 E abrir dois quartéis Durante a T2 Mas se ele não abriu Acho que vai ser dois bestiários Essa skin do DK Sempre fica ativada Não sei É um bug do reforge Que sempre ativa Quando eu abro Cap Farmando Com O Com o Farseer Pressionando Foi lá Pegou mais um item Mais uma Gloves of Haste E temos A chegada Da T2 Dois bestiários Shadow Hunter Segundo herói T3 T3 vai liberar Aquele upgrade De veneno Para os Wind Riders Vai liberar Você jogar Para o terceiro herói Vai liberar É Algumas outras Pequenos detalhes Tipo upgrade Para Chocodo E por aí vai Tem que ele vai Querer jogar De Farseer E Shadow Hunter E Bens Aere Se ele puxa Um terceiro herói Que seria Bem novidade Nessa composição Seria bem surpresa E olha Quanto tempo Praticamente o Lean Fica 5 minutos Sem exército Cara 5 minutos E meio Ele está começando A produção de exército Somente agora O Rap normalmente Não pune isso Atacando diretamente A base Como ele pune Esse jogo Farmando Campos Deixando os heróis Dele mais fortes Poderia ser Que ele puxasse Um ataque Para cima Do Lean Mas como ele já Levanta Moinho de guerra Durante a transição Ele podia Só ficar Segurando O espaço Levantar Algumas torres E Proteger bem Os peões Então Sem falar Que a gente Trae um mapa Grande O mapa Grande Onde leva Muito tempo Para ele Tentar Ruxar Então O Rap Prefere Acumular Itens Deixar Um Leite Forte Estão Sob Ataque O Rap Tem Feito Alguma Outra Estratégia Além Dessa Bem Raramente E É Bem Situacional Depende Às Vezes Do Mapa Ele Normalmente Só Tem Jogado Para Gol Ou Leite First Ou DK First Em Raros Casos Ele Nunca Tinha O O O O O O O O O Tá Aí Jogo Aérico Pega Bastante O Jogo Do Rap Que Inicialmente Começa Com Calls E A Resposta Normalmente Do Rap Contra Isso Aqui É Gargulas Dá Para Jogar Para Fint Dá Mas Toma Muito Dano A 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 De T3 Já Por Aqui Tá Aí O Upgrade Dano Ao Longo Do Tempo E Ele Constantemente Também Tem Puxado Alquimista Como Terceiro Herói Basicamente Nas Mãos Do Lich Tá A Resposta Para Essa Composição O Lich Tem Que Apavorar Com Essa Composição Na Base Da Magia E Do 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 Ataque Ele Não Costuma Deixar Tanto O Jogo Antiaéreo Nas Mãos Do Exército Mas Dá Para Fazer Uma Outra Gárgula Dá Para Fazer Um Pouquinho De Resposta E Tem Bons Itens Para O Rápico Mas O Jogo Excelente Demais Um Lich Estacado Já Muito Bem Vai Comprar Orb Já Está Com Todos Os Gols E Vai Ter Aí Gol Frenzy Vai Jogo Aéreo Gol Não Ataca Aéreo Vai Fazendo Batrider Para Neutralizar Futuros Futuras Gárgulas Que Não Está Sendo Buscado Por Aqui O Rápico Já Está Indo Para Centro Pode Puxar Alquimista Alquimista É Um Herói Corpo A Corpo Que Ataca Contra Unidades Aéreas Fui Vendo Suas lives E Acabei Comprando O Jogo Muito Massa Fazendo As Campanhas Primeiramente Para Conhecer As Facções Do Jogo Em si Que Bom Fornaza Espero Que Esteja Gostando É Uma Responsa Enorme Sugerir Fazer Live De Um Jogo Que A Galera Criticou Bastante Mas Eu Realmente Espero Que Esteja Gostando Tendo Qualquer Dúvida Tamo Aí Tá Espero Que Esteja Até Legal É Mais Os Fãs De Longa Data Que Não Curtem Muito Gráfico Novo Aí Da Blizzard Vai Punindo Batrider Batrider Pode Neutralizar Destroy Ele Para Produção De Exército É Para Saber Se Ele Conseguir Matar Vários Batriders Ele Pode Contestar Para Que Opa Pressão Para Simba Na Base Rapidamente O Rapp Já Responde Não É De Se Esperar Do Melhor Jogador De War Crash 3 Da Atualidade Ah Isso É Um Probleminha Também É Um Probleminha Probleminha Aqui Está Bem Fechado O Limpo Pode Continuar Insistindo Nessa Pressão Matou Jogou Um Acid Bomb Acid Bomb Também É Uma Mecânica Da Alquimista Para Neutralizar Esse Exército Vai Machucando Pelo Tempo Né Diminua Armadura E Vai Dando Dano Pelo Tempo Agora Ele Já Fechou Uma Torre Dos Espíritos O Lim Pode Ficar Forçando Aqui Por Bastante Tempo Mas Eu Acho Que Abrindo Essa Zigurati A Só Vai Ter Espaço Para Estar Aqui Talvez Defesa Estabelecida A A A A A Recua Aproveito Para Dar Uma Farmada Lá Do Outro Lado Pegar O Level 3 Com Os Dois Heróis Fazendo Patch Riders E Também Windrider Boa parte Da contestação Está nas mãos Dos heróis Perceba Aqui O Rap Não Estar Neutralizando Diretamente Com Exército Está Resolvendo No Mook O Ataque Na Magia No Dodói É Arriscado Arriscado Porque Aqui Se Escala As Trocas Estão Sob Ataque E Quando Tiver Sem Mana Aqui A Brincadeira Fica Fica Outra História Né Rap Tem Contestar Viu Que o Exército Aéreo Está Por Lá Já Lançou A Curinha Fazendo Movimentação Goals Pelo Mapa Para Farmar Basicamente Ele está Usando Os Goals Para Farmar Esses Campos Que Ainda Tem Vários Campos Pelo Mapa Abrindo O Foço Sacrificial Para Sacrificar O Acólito E Poder Verificar Onde Que O Adversário Está Brincando Né Nossa Ele Vai Querer Farmar Aqui Do Lado Da Base Do Oponente Pode Ser Gancado Do Lado Vários Campos Que Poderia Ter Vindo Mas Ele Veio Exatamente Para K Porque Aqui Dropa Inki Atributo Eu Acho Dropa Inki Atributo Leach Ele vai Entregar XP Pro Leach Acho Que Não Vai Ser Suficiente Ainda Pingente De Energia Alismana Do Outro Lado Está Quebrando A Barreira Do 50 De Supply Fazendo Mais Wind Riders Fazendo Mais Bat Riders E Por Enquanto Começando A produção De Gágula Somente Agora O Rapp Esse Stockfish Do Orcast 3 Sim Tá Abrindo Expansão E O Rapp Verá Isto Indo Lá Contestar Olha Como Ele Tá Mandando Todo Esse Ping No Mapa Foi Ele Mandando O Shade Em Todas Essas Localizações Pra conferir Se tem Expansão Cancela Ele Não Sabe Onde Que Tá O Linn Vão Ficar Na Tela Do Rapp Por Algum Tempo Porque Ele Tá Agora Na Caçada Contra Expansão Do Linn Com Vários Itens Interessantes Duas Poções Superiores De Mana Vai Ter Mana Direto Por Enquanto Ele Tá Jogando Cego Sem Saber O É Que Tá O Linn Armando Agora O Level 3 Do Alquimista 2.7 Acho que ele vai pegar o level 3 Pra pegar a Asse de Bomb 2 Asse de Bomb 2 É importantíssimo Ele checou E agora sabe Onde está o seu adversário E olha a quantia De Boneco Que tem Velho É uma quantia Danada De Boneco Garante Garante informação Está expandindo Pelo menos Agora Alquimista Tem Asse de Bomb 2 O dano Vai ser maior Pelo tempo As tropas De um jogador Estão Sob De um jogador O que amigo Conseguiu a skin Do Arthas Isso aqui Todo mundo Que tem o reforje Tem essa skin Para ativar Lá Na coleção Estamos na visão Do rap Está vendo A cadeira é por aqui Shade Lembrando Ele não tem informação Muito bem Desses 4 campos Linha Mantém As pontas E olha Ele viu que tem expansão Do cedo aberto Ele precisa cruzar agora O Link Provavelmente vai ficar defendendo Esse espaço aqui Comprando scroll Indo lá para frente Viu que o Link Está desse lado Lá vem Já joga um Chain Lightning Descarregou O ódio E os trovões Nossa Você é muito boneco Nossa Se eu visse tudo isso aqui Eu ia ficar chocado Como é que o rap Vai resolver Essa parada Está indo para cima Dos heróis Causa dano Corre Ele jogou As bombas Ele não jogou Agora jogou Danozinho Vai sendo distribuído Snipando os Batriders Primeiro você mata Batrider Para liberar espaço Para os destroyers E para as gargulhas Está conseguindo segurar Estamos na visão Do rap E olha como ele vai separando Todo momento Vai tentando separar Para evitar Um Frost Nova De surpresa O Shadow Hunter Ainda tem bastante Mana Tem pouco Pode roubar A mana Aqui dos heróis E ele já usou Já roubou Por aqui Deu um Frost Nova Jogou um Ash Bomb Bonito Vai machucando Mas ainda não é suficiente Ainda tem recurso Tem um Scroll Dois Scrolls Ele não vai conseguir Crear e se jogar ele Não Aqui já escalou De uma maneira Brutal O Rap Aqui não sei Como é que tu segura Isso daqui Não Ele não vai conseguir Nem abrir a expansão Porque se ele for Abrir a expansão A expansão vai cair É jogar aéreo Aéreo fica rodando Pelo mapa A todo momento Abandonou um pouquinho A base principal Inclusive ele viu A movimentação O Rap Vai tentar Abrir esse espaço Dando o Limps Dando o Rap Vendo a movimentação Pelas costas Ele tem TP Ele tem TP Já deu um belo De um Frustinola Por aqui Conseguiu recuperar Bastante vida Graças ao Dispel No Scroll De velocidade Tá limpando Com o exército aéreo Tá limpando Mas ainda tem Dez de supply a mais Dez de supply a mais Todo o exército De gols Está caindo Sendo obliterado Ainda sobra Mais alguns gols Caíram todas as gárgulas Só sobra um Destroy por aqui Agora o foco Está sendo em cima Dos heróis Rex Pode fazer eliminação Mas o teleporte Chegou Na hora Ele força TP Lim sofreu Cara Muito Muito Para defender Mas ele Abriu a expansão Isso significa Que Ele vai continuar Fazendo muito Exército aéreo Ele está vendendo Inclusive O Ziggurat Que tem o upgrade Para retornar Mais gold Ele precisa De estátua Para ficar curando Vida e mana E é com os três heróis Que ele vai ter Que resolver Esse jogo Ele perdeu Todos os gols Perdeu Todo o exército Aéreo Lá vem ele Difícil Difícil Agora já escalou Muito Para o orto Rex Esse lado Por aqui Consegue uma curinha Lich Sendo obliterado Ele consegue passar A poção do último segundo Consegue uma eliminação Mas agora É a vez do alquimista E o alquimista Não pode ser curado Recebeu Choque elétrico Para ficar esperto E agora É a tua vez Querido Lich A tua vez De ser Eliminado Não conseguiu uma curinha Ah Mais uma hora Você vai morrer Já acabou A mana do Death Knight Está sendo perseguida Até a morte Vai tomar uma redinha Aqui acabou Aqui acabou E o próprio Rap Já percebe isso Desiste da partida E temos 1x0 Depois de um bom tempo Esse jogo aéreo Finalmente encaixando Bastou alguns segundos E simplesmente Apareceu Um exército De Wind Rider Que não teve Mais com segurar Então abre 1x0 Nesse campeonato E agora Teremos Hammer Foul Próximo mapa 1x0 Happy Contra a Lin Está na mão do Lin Inclusive atualizar o placar 1x0 Para o Lin Bonante 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 Tudo bem Vem contigo Rapazes que está acompanhando pelo YouTube Não esquece de deixar o like e seguir o canal Vamos lá Vamos lá Esse é um mapa um pouco menor Eu sinto que esse tipo de estratégia do Lin Funciona em mapas grandes Por quê? Porque é um mapa onde o Rap Não vai conseguir encontrar muito rápido com o Lin no começo do jogo Não vai conseguir punir a base O Lin ganha bastante espaço Tem muita goldmine que ele pode tentar abrir uma expansão Aquela expansão de surpresa E se o Rap não punir essa expansão de surpresa Aí escala o jogo em favor do Ork Agora eu já deixei o like Valeu E acho que vai ser a mesma coisa Se deu certo Por que mudar? A famosa máxima do Rap Se eu sou o melhor com essa estratégia Usando goals Preciso mudar? Não precisa Acho estranho os Orks não fazerem o bichão para engolir os heróis inimigos Não tem como engolir herói não É muito forte mesmo Se morrer, tira por algum tempo Não pode engolir herói Só unidade E aparece Aparece kodo de vez em quando E essa mecânica já apareceu hoje, por exemplo É frequente Você utilizar um ou outro kodo Para você devorar Com as unidades no chão Do inimigo Então, por exemplo Na matchup De Ork contra elfo O Ork pode trazer alguns kodos Para mastigar os ursos Inclusive Dá para até mastigar Mountain Giant Que é o gigante da montanha Caríssimo De set de Comida Mas se ele fizer o upgrade Já não dá mais Só no Guaraná Jesus Aí sim As tropas de um jogador Estão sob ataca Arma no primeiro campo Penaizinho O Fornado perguntou Deu uma base De quanto no ouro E quanto na madeira Para a tropa Para fight Como assim Basicamente Depende da raça Ork É cinco no ouro Sempre cinco no ouro Independente da raça É sempre cinco no ouro E aí depende Para Ork Para Anded Normalmente Uns três na madeira Já é suficiente Para Ork Humano E elfo Ali uns sete Oito Já é suave Na madeira As tropas De um jogador Estão sob ataque Brasileirão Ou três Esse aqui é o Warcraft 3 Amigo Esse aqui Veio antes Do World of Warcraft Inclusive Link Vai fazendo a pressão Como eu comentei Mesmo jogo Não vai mudando Vai fazer Double bestiário Jogar para Propa aérea Se quando pudesse Comer O herói Ia ser o bicho Má roubado Do jogo E o E o Tieng Meu pai amado Se quando conseguisse Devorar O herói Ia ser o bicho Má roubado Vai farmando Faz parecer fácil Faz parecer fácil Farmar Sendo contestado Por um Farsir Que não é Desculpa Escrevi errado Sem problema Esse aqui É o Warcraft 3 Estamos acompanhando Um campeonato Chinês Que está rolando Nos últimos dias Estou assistindo Os replays Entre O melhor Orc da atualidade O Lin Contra O melhor jogador De Warcraft 3 Da atualidade Que é esse Russo Malandro Má do rap Pega mais um item Mais uma garra De ataque E Tem sido Consistente As rotas Né Do rap Vários E vários Mapas Você pode observar Abre lá A lista De Campos Do De cada mapa E ele Vai Fazer os campos Atributos que dropam Itens bons Para um Leach Itens bons Para deixar Aumentar ataque Velocidade de ataque Atributos no geral Tem sido Muito Consistente Essa Essas Primeiras Essas Rotas Né Que a gente chama Rota Quando você vai Fazer Creep Essas Ideias do rap De farmar Itens Já desde o começo Tá lá Abrindo Double Bestiário T3 Exatamente Como a gente Viu No primeiro Mapo Só que Dessa vez Ele tá saindo De Rex O Papo anterior Ele não saiu De cura Talvez não Talvez esteja Errado Mas enfim T3 Abatedouro Leach Como segundo Herói Vai fazer Agora Esse campo Aqui Linn Somente Dois Heróis Start O campo Agora Recua Eu sinto Que esse Meio Tempo Enquanto Não Começa A aparecer Os primeiros Primeiros Windriders É o momento Mais delicado Do Linn Principalmente Quando sai O Shadowhunter E ele só Tem os Dois Heróis Parece Meio Perdido Não Tem o que Fazer Ele não Pode Contestar Porque Ele tem Dois Heróis Fracos E ele Não Tem como Farmar Bem Porque Ele não Tem exército Ainda Esse é O momento Mais delicado Do Linn Nesses Primeiros Heróis Nesses Primeiros Creeps Que ele Vai Fazendo Quando Ele vai Começando A criar Bola De Neve É Quando O Rap Pode Segurar Essa Brincadeira Vai Fazendo Gárgula Já Cedo Diferente No mapa Passado Que Ele Só A Fazer Gárgula Lá Pelo Meio Da Na T3 Já Tinha Terminado T3 Foi Quando Ele Começou A Fazer Gárgula Que Ele Tá Fazendo Muito Cedo Qual Raça Você Mais Gosta Jogar Boa Pergunta Não Sei Eu Sempre Joga De Randall Aqui Na Live Porque Eu Tento Aprender Com Todas As Raças Objetivo É Jogar De Randall Aprender Todas As Raças Pra Até Explicar Melhor Pra Vocês Qual Eu Mais Gosto Pergunta As Raças Que Eu Mais Tenho Gostado De Jogar Ultimamente Que Mais Tem Caído Também É Orc Talvez Elfo Elfo Não Humano Também Tá Divertido Com Algumas Estratégias Formando Seus Primeiros Campos Puxa Duas Gárgulas Upgrade Pros Goals E Ele Vai Fazer Mais Gárgulas Lembrando Aqui Começa Uma Bola De Neve Onde Já Temos A Tier 3 Já Fez Upgrade De Lança De Veneno Main Naga Já Já Tá Com Upgrade Veneno Lá Vem Alquimista Duas Gárgulas Ele tá Fazendo Mais Gárgula Ainda Tá Terminando O Upgrade Galf Friends Estamos Level 2 E Esse É Um 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 And U Um 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 A bola de neve de unidade aérea. Está aí, contestando. Está matando. Dois Batriders já eliminados. As gárgolas agora estão bem mais livres. Por quê? Porque agora Batrider não vai jogar o kamikaze para cima delas. O Rap correndo atrás, não quer nem saber. Está checando se tem expansão? Viu que não. É a preocupação do jogo passado. O Lin conseguiu abrir aquela expansão. E foi a expansão que manteve ele vivo durante as fights no final da partida. Está correndo atrás. O garotão. Faz uma estátua pronta. Estamos na visão do Rap. Pesquisa concluída. E aí? A expansão sendo almejada. Depois ele tente bater na base como ele conseguiu fazer no Turtle Rock. Forçar um TP. Vamos ver se vai ter TP. Consegue cancelar um Ziggurat. Trava a produção. Vai forçar em cima dos acólitos. Vai conseguir matar um acólito. Por enquanto. Matou um acólito. Já estava fazendo o acólito. Já prevendo que poderia perder o acólitozão. Foi o que aconteceu por ali. Tem que chegar no 50 de supply. Já tem suficiente aí de comida para quebrar a barreira dos 50. Enquanto ainda não está fazendo o exército. Happy sendo forçado a fazer uma torre dos espíritos para tentar proteger. Duas torres dos espíritos. Foi o que ele fez no mapa passado. Para defender contra os ataques. Mas não vai conseguir salvar os gols. Já reposiciona. Reposiciona daqui para cá. 50 barra 61. Não está quebrando. Está minerando em 100%. Se ele quiser exército agora. Ele vai perder. Gold durante a coleta. Mais 10. Sim. Ainda está sendo o level 3. Se ele viesse fazer os campos. Ele consegue fazer meio sofrido. Esse campo por aqui. Pegar o level 3. Enquanto pressiona. Ele deveria ter feito isso mesmo. Tem que punir mais um. Bom. Pega já o level 3. Perfeito. 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 Alquimista. Checando as coisas por aqui. Você vai acabar encontrando. Pio. Visão do Happy por aqui. Visão certeira. O Batrider foi pego na redinha do campo dos creeps. Mas o Batrider morre. O Lin usando tudo que ele tem só para repor. Ele não quebra o 50 de supply. A ideia dele é ter recurso suficiente para sair de 50 para 70 em segundos. Ao invés de ficar indo de 50 para 56. Ficar pagando imposto para cacete. 56 para 60. 60 e poucos. Por aí vai. Ele quer quebrar de uma vez. Quer pagar imposto, meu amigo. Quer usar essa grana. Enquanto isso. Para upar ainda mais seu exército. É ganância, né? Ganância. Exatando o tempo aí do Happy de farmar. O Happy está acumulando bons itens também. Não tão... Itens tão bons quanto no primeiro mapa. E continua em 50 de supply. Continua em 50 de supply. Estou terminando 2 barra 1? 3 barra 1? 3 barra 1? Cap viu por aqui como é que está a situação. No tamanho do exército. Olha, viu? 58 de supply. Está quebrando finalmente os 50. Mas eu acho que vai dar tempo suficiente para o... Para o refarmar agora o level 3 para todos os heróis. 3, 3. E aqui vai ser 3. 58. Vai para 63 agora. Fazendo um Raider. Para forçar uma briga. Raider aí com... Uma redinha. Pode às vezes até pegar um herói que esteja querendo fugir. Você joga a redinha e foca nele. Fala, Farcão. Uma dúvida precisa para o Raider. São valores fixos? Normalmente sim. Valores fixos já estabelecidos. Só que os Orcs eu acho que tem algum sistema de incremento de valor. Eu sei disso porque no último patch eles buffaram os upgrades e deixaram mais baratos em madeira. E o... Eles só diminuíram o valor base. Ou foi o incremento. Enfim. O valor... Normalmente é sempre o mesmo. Você pode ir até o 3, né? No caso, estamos no 3, 1. Na tier 1 você só pode fazer até 1, barra 1. Tier 2 você só pode fazer 2, barra 2. E upgrade na tier 3 até 3, barra 3. Ele não está fazendo upgrade de armadura mais. Porque eu acho que não vale muito a pena mais os upgrades de armadura. Porque a maior parte do dano aqui é mágico, né? Claro que vai ter um pouco de dano físico. Quer dizer, agora ele está querendo é exército. Lá vem. Lean 80 de supply contra Rapp 69. Vamos ver como é que vai ser a execução. Rapp está numa condição bem melhor do que no mapa passado. Nessa condição aqui, para contestar o exército grande, ele estava com menos de 50 de supply e estava com muito menos gárgula, né? Então essa briga talvez seja um pouquinho melhor. Já cancela o scroll. Os Batriders já são sacrificados ali no meio para tentar diminuir o exército de gárgulas e consegue. Diminuiu bastante com as gárgulas. Windrider tentando lutar contra o aéreo. A cura não é suficiente para manter os Windriders por muito tempo vivos. E Lean cai para 55. Caiu de 80 para 51 já. E o Rapp cai de 60 e poucos para 41. Ele também está apanhando bastante. Só que dessa vez, conseguindo salvar um pouquinho mais as unidades. Perdeu um Destroyer ainda na volta e não conseguiu contestar a expansão. E aí, Rapp? Manteve dois Destroyers vivos. Está com o Alquimista, level 4. O Lich ainda está no level 3. E o DK, level 4.4. Talvez a condição seja um desses dois heróis pegar level 5 agora. Aço de Bomb 3, muito mais dano. Death Coil, vai dar 300 de dano. Já é. Dá para machucar um pouquinho. Já começar a matar o Windrider. Quase que... Para finalizar mais a metade da vida. Ver um Rapp apanhando é sempre bom. Rapaz! É, já clicou para ver o que tem. Outra coisa. Não tem Scroll. Conseguiu abrir a expansão. Espera aí. Um combo já vai conseguir matar o Windrider. Se ele conseguir pegar o level 5. Eliminação. Usa o Enk da reencarnação. Meio que Death Knight foi uma bait por ali. Conseguindo contestar. Somente os três heróis. Limpando com a brincadeira. Cara, o Alquimista aqui está tendo um valor gigantesco. O Alquimista está sendo o anti-aéreo. Mais poderoso que poderia imaginar. Justamente do Lich, claro. Do lado. Comprar a poção! Ele não conseguiu usar a poção a tempo. Com isso. Com isso, o Farsi está ali no level 5. Mas se estendeu demais. Vai perder também o herói principal. Lich acaba caindo. Meu amigo, agora é briga de Shadowrunter contra o Alquimista. Rapaz, ele conseguiu pegar. Level 5 está por aqui. Ele foi o Ast Bomb. Ast Bomb, Ast Bomb level 3. Ast Bomb level 3, mano. Olha o dano que ele está tomando, velho. Cara, não é sempre que a gente vê o Alquimista sendo o protagonista da Defesa Suprema. Está limpando com o exército aéreo. O Shadowrunter está sem mana agora. Shadowrunter sem mana. Pode curar, não pode fazer nada. O Alquimista, herói de força, está aguentando ainda. 240 sendo curado pela estátua. Foi preso. Forçou TP. Rapaz, o Rapp está com 19 de supply. O Rapp caiu para 19 de supply, meu irmão. Ele não tem altar. Ele vendeu o altar em algum momento. Mas ele tem recurso para reviver instantaneamente. Ele vai escolher reviver o Death Knight ou o Lich. Acho que o Lich. Não, vou reviver o Death Knight. Pela poção, né? Você pode escolher para reviver o Lich agora também. Vai ser caro, né? 500, 600, quase. Revive os três heróis e luta. Três heróis anti-aéreos, meu irmão. Vendeu mais um Ziggurat. Link com 51. Parece que a situação dele está boa, né? Parece que a situação dele está muito boa. Mas ele me preocupa com o Lv. 5 aqui. Do DK, principalmente. Vai aceitar de volta. Undeads podem vender construções. Isso é uma mecânica exclusiva de Undead, Vitor. Você pode invocar e depois de um tempo desinvocar. Para recuperar parte dos recursos investidos. Partida da hora. Está partidaças por aqui, né, velho? Partidaças. Eu acho que o Alquimista vai conseguir pegar o Lv. 6. Mas se ele pegar o ultimate do Alquimista, converte unidade em ouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dano direto para cima das Windhides. Olha com a facilidade. E está morrendo por aqui, velho. Está caindo muito rápido. O Link vem escarrachando todo mundo. O Alquimista, com mais velocidade de ataque, mais velocidade de movimento. Está sendo focado. Já usa a poção. 5.7 para o Alquimista. Quem sabe a gente vê o ultimate dele? Acho que não. Já não tem exército. O Link já perdeu muita coisa. Mesmo que ele pega o Lv. 6, não vai ter ninguém para usar Transmute. Está puxando Acólito. O Rappi já não tem mais Gold na base principal. Vai fugindo. Consegue sair vivo. Consegue sair vivo. Alquimista sendo focadíssimo. Sai vivo. E com velocidade de movimento extra. Olha a velocidade que ele sai. Alquimista maratonista. O Rappi... O Pato adora comprar a bota com o Alquimista porque... Sai voando pelo mapa. Consegue eliminação. O Charo Hunter acaba eliminado por aqui. Ele pode lançar uma curinha. Lança a curinha. E aproveita 100%. 600 de cura para o Lich. E como é que o Rappi consegue gerenciar essa brincadeira por aqui? Ele conseguiu com três heróis um banto de Acólito, uma estatuazinha e conseguiu segurar essa fight e vencer essa fight. Alquimista tancou demais. E o Linn não sobra mais nada para ele a não ser desistir. Porque ele ia perder todos os peões da expansão. Não ia mais conseguir minerar. Fica perdido ali um herói. Então fica um a um. Rappi... Consegue gerenciar. Consegue segurar. Deixa aí o Linn. Uma cilada. E agora vamos para o terceiro e último mapa desta série. Tudo agora para Twisted Metal. Mapa grande, hein? Mapa grande. Alquimista MVP salvou, né? Alquimista ali foi MVP mesmo. Lich também. Lich ficou muito tempo batendo. Ele estava com bons itens. As curas foram muito bem aproveitadas pelo Rappi. Cura level 3 aí do Death Knight é 600 de cura, cara. Era o HP integral do Lich, né? Efraim chegou aqui e mandou. Aí, Fortes. Boa noite. Dando uma passadinha na live. Valeu. Valeu pela presença, meu grande. Meu mobre. Obrigado aí pela presença de todo mundo que está vindo aqui no YouTube. Deixando o likezinho. Dando um salve. Seja pela live, seja pelos comentários. Muito obrigado. E também para o pessoal da Twitch que também está tankando. Aí, nossa livezada. Suba. Acabou de mandar um salve. Salve. Estou bem-vindos. Quem não sabe, agora a gente faz transmissão simultânea. Estou feliz demais. Porque os dois lados estão crescendo cada vez mais aí nas lives. Estamos chegando quase em 10 mil inscritos no YouTube. Vai ter festa. Vai ter festa aí quando chegar em 10 mil. Vamos lá? Muito bem. Mesma estratégia por mim. Acho que ele vai mudar, não. Ele sentiu que foi por um triz que ele quase ganhou aquela partida anterior. Continuar com o parceiro, Shadowhunter e aéreo. As tropas de um jogador estão sob ataque. TP. Vamos fazer os primeiros campos. Onde você está indo, Rappi? Acho que ele vai tentar fazer aqui ou aqui para não ser pego pelo farcima. Mesmo assim, o Lin viu. Que isso, Lin? Que visão. Raio X, cara. Está vendo? O Rappi não veio fazer os campos mais óbvios. Veio contornar por aqui para fazer um campo que não seria óbvio para ele. E mesmo assim, o Lin viu ele fazendo esse campo. Gigante. Agora resta saber se ele vai conseguir roubar alguma coisa. Será que ele rouba? Será? Será? Foi um assalto! Prendam esse coreano. Que ele já conseguiu roubar uma vez. Trabalho feito. Roubou a XP uma vez. Será que vem a segunda? Não conseguiu roubar a segunda. Lá vem. Eu senti. Eu senti que dava. Está machucando muito o Death Knight. Atila! Salve! Tudo bem? Tudo tranquilo? As tropas de um jogador estão sob ataque. Muito bem! Rappi. Sendo incomodado a todo momento. Lin vai conseguir roubar mais uma vez. Vai roubar mais uma vez. Já não tem mais cura para o EF. Qualquer unidade machucada agora vai sofrer as consequências. Está correndo atrás do gol. Ele quer muito aquele gol. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele quer muito aquele gol. Ele quer demais matar esse gol. Esse gol chamou a família inteira do Lin de um bando de maricas e saiu correndo. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Perfeito! Conseguiu uma eliminação. Um gol a menos para ele ter que lidar lá para frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Bom descanso para você, Atila. Obrigado pela presença. Mais um. Está aí já no level 2. Jogou a Aérea. Se desenvolvendo como você já acompanhou aqui nesses últimos dois jogos. Não foi hoje que o pessoal do chat ficou feliz com o Rap apanhando? Olha, hoje teve a maior concentração de partidas de Rap apanhando numa só live, velho. E a gente não terminou a live ainda. Não terminamos a live. As tropas de um jogador estão sob ataque. Sabe o que dá view no canal? O Rap apanhando. Está ganhando velocidade de movimento. Mas o Lobinho está chegando nas costas. Vai abocanhar, vai abocanhar, vai abocanhar. Dá um nhaquezinho. Ih, desistiu. Eita, teve alguma eliminação aqui. E, rapaz, foram dois gols? Foram dois gols, ele conseguiu uma eliminação. Ganhou XP, ganhou mais um. Caraca, foram três gols? Ok. Ok. Hoje nós vai até seis? Olha. Vai ficar até tão tarde, mas ainda tem mais uma série pra gente acompanhar aqui na nossa querida live. Então fique de olho. Fargal, me diga. Se eu comprar o jogo oficial, eu consigo participar dos torneios ou tem alguns requisitos? O único requisito, além de ter o jogo original, é ter a W3 Champions. Que daí você baixa. Ela funciona como uma plataforma alternativa pro jogo original. É meio que uma plataforma feita pela comunidade, onde tem mais servidores. Inclusive servidores brasileiros, onde a gente joga os nossos campeonatos com ping baixo, tá? Então é a única coisa a mais que você vai precisar, além do reforged, pra jogar aí. E com... Mesmo com o reforged, você já pode jogar com a gente, né? Normalmente eu faço as lives, às vezes eu crio partida na Battle.net. Você pode vir jogar também. Sempre fica o convite aí pra galera vir jogar. Mesmo com... Mesmo que não tenha a W3 Champions, tá? Muito bem. Tá lá. Fazendo algumas gárgulas. Ele tá... As tropas de um jogador são supercar. É uma situação um pouquinho mais difícil do que nos outros mapas. Perdendo vários gols. E com menos gols ele vai conseguir fazer menos pressão pra cima dos heróis, né? Charmach, menos velocidade. Deu impacto perder os gols. Pode ser algo idiota que eu vou dizer, mas o Rappi tem cara de ser um... O quê? Um... Ser de vitória que perde ou algo do tipo. Ele é muito focado, velho. Focado. Inclusive, parece um efeito bem comum. O nosso... Operador do Warcraft 3, quando ele perde uma partida, parece que nos jogos seguintes, ele vem ainda mais forte. É comum acontecer, mas não é sempre o que acontece. Que dia que a gente vai jogar uns mapas random? Normalmente a gente faz isso no domingo, Atila. Normalmente a gente faz isso no domingo. Novamente com o Alquimista. Mesma coisa que nos jogos passados, só que agora já estacou 50 e o Rappi tá com 42, 3 heróis. Só que, dessa vez, 2 heróis estão no level 1 ainda. Nas outras vezes que ele empeitou 50 de supply do Link, cara... Já tinha os heróis, pelo menos, no level 2. O Rappi tá querendo fazer pressão, mano. Mais cedo possível. Dá pra aguentar os jogos online? Qual a potência do PC? Pra que não trave? Tem a lista de requisitos. Eu posso mudar daqui a pouco, quando terminar a partida. Se for no gráfico clássico, é tranquilo. Com o gráfico clássico é mais suave, mas com o gráfico reforge, daí é outra história. Caraca, o Lich foi obliterado e o Rappi não teve reação alguma. Agora você tá vendo o potencial quase completo dessa estratégia, né? Olha aí, meu irmão. Olha aí, olha aí, olha. Muito dano. Alquimista tomando um bloco! Dois heróis eliminados! Esses lobinhos deram um bloco sensacional. Tanto pra matar o Lich, quanto pra matar o Alquimista, velho. É, galera... Está difícil pro Rappi segurar hoje. Né? Essa estratégia. Alguma coisa aconteceu que ele voltou a não conseguir mais segurar muito bem. Mas sabe o que eu tô sentindo? O Lin só deu uma trocada mais na escolha de mapas que ele tá jogando com essa estratégia. Não lembro de ver ele executando aéreo contra o Rappi em mapas grandes, tipo Twisted Metal e Turtle Rock, que foram dois mapas que estão dando muito certo aqui o jogo, né? Faz uma eliminação... Cara, o Rappi tá... Sentiu, velho! Sentiu demais! As trocas de um jogador estão sob a data. Ela já mandou aí no... Na Twitch. A configuração. A lista de requisitos, né? Ok. Isso, está no YouTube, exatamente. Zero unidade aérea para contestar, somente heróis contestando. Ele está conseguindo micrar muito bem, já está com dois heróis no level 3, mais um destroyer acaba caindo. O jogo do Rept está desabando nesse mapa aqui, velho. Desabando de uma maneira gigantesca. Mais uma gárgula, mais um alquimista que atropelo, velho. Esse mapa está sendo atropelado. Mas essa é uma composição que é muito frágil. Se você vacilar, entregar três Wind Harder de uma só vez, nossa, parou a tua bola de neve. Tanto que ele está agora muito receoso. Conseguir boas eliminações, melhor não jogar tão sedento assim. Vamos recuar, vamos para o Scroll, tira esses Scrolls aqui. Dá para até usar o Scroll agora para recuperar a vida da galera. Está jogando o Safe, velho. Nossa, esse terceiro mapa foi um atropelo pesado, velho. Tira o chapéu porque vê o que você faz com alegria e se sente cada emoção. Valeu, velho. Valeu demais. Esse joguinho aqui é lindo, velho. Hoje eu consigo entender ele ainda mais. Eu fico feliz por conseguir explicar para vocês, né? Que não é um jogo simples de você entender. Ah, se usou o Scroll ainda. Ai, ai, velho. Aqui não vejo como o Rapp consegue vencer. Eu não sei que ele consiga magicamente pegar a level 3 com esses três... Esses dois heróis aqui. Um level 5 para o Death Knight. Aqui, mano... Ainda tem o fato de que o Linn não expandiu, né? Diferente dos outros mapas, ele ainda não expandiu. Mas o estrago que ele fez foi enorme, velho. Meu senhor amado. A Watt mandou aí no YouTube isso de configurações, né? Isso aí é requisito mínimo, né? Lembrando que se for gráfico clássico... É um pouco menos. Esses requisitos aí, eu imagino que sejam os requisitos para o gráfico reforged mesmo. Para jogar no gráfico clássico, o mais pesado é o menu. E eu não estou zoando. O mais pesado do gráfico clássico é você tancar o menu. O mais pesado é o menu. Orbe... Da Dark Ranger. Agora você cria até esqueletinho de se matar a Ghaz. Tem Ghaz ainda aqui? Tem um Berserker Troll ainda. cara as tropas de um jogador estão sob ataque e se é mesmo pronto eu não tô zoando velho não tô zoando tem gente que que roda jogo velho ele quer tem um notebook que roda sei lá vários jogos e ele não consegue tancar o menu do reforje de mesmo querendo jogar com gráfico clássico e as tropas de um jogador estão sob ataque não sei as propriedades da orbe da escuridão são bem misteriosas eu não sei se funciona com dark ranger talvez funcione talvez funcione as tropas porque orbe de veneno funciona em dark ranger em driad né orbe de veneno funciona em driad mas ele vendeu indiferente tanto que naga compra orbe quando tá enfrentando driad ou spellbreaker porque a flecha de gelo normal dele não funciona mas a orbe funciona perfeito é explicado uma curiosidade a mais aí tem valor né essa orbe só que essa orbe é de campo vermelho e em alguns mapas não costuma aparecer tão frequentemente assim no v1 um a um e a situação tá muito boa para o link boa que nem foi no primeiro mapa expansão aberta uma pressão gigantesca o rap conseguiu pegar o level 3 mas lembra do que aconteceu no primeiro mapa ele tava nessa exata circunstância né 50 contra 82 as tropas de um jogador estão sob ataque e no primeiro mapa o rap perdão uma cidade está sob ataque e aí 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 ele vai pegar cinco cinco a cura vai ser mais potente o parcer vai chain lightning 3 ou vai lobo 3 está segurando o ponto chain lightning 3 para matar mais rápido ah talvez isso aqui seja o prego no caixão né o preguinho está vindo aí exército noventa e um fucking disso ai velho segura 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 como que vai segurar não faço ideia velho mas vai tem que segurar rap consegue consegue ainda pegar o level 4 do lead o dano está sendo imenso já vai tacando tudo os bat rider por lá dano intenso para cima do alquimista que não tem poção é cura para dedéu jamais usando scroll o link caiu de noventa para setenta e um questão de segundos mas o mais importante foi que o rap caiu de cinquenta para vinte e seis perdeu o death knight em questão de segundos o que você acha que ganha? 75 de supply e 31 está aí o full potencial do jogo aéreo contra o rap vem quebrando a base inteira limpou com gargula está mergulhando sem dó o rap desiste da partida e temos lim levando por dois a um contra o rap com uma estratégia que já deu certo um dia o rap conseguia segurar e agora voltou a funcionar os orcs estão da maluquice né velho tentando jogar de headhunter agora voltaram para aéreo bom está aí a estratégia consegue levar contra o rap e nesse campeonato que a gente já acompanha por aqui é um formato de grupos né rap e fortitude terminaram em primeiro e segundo lugar e vão jogar a grade final em algum dia que eu ainda não sei né se rolar uma partida épica com certeza a gente vai acompanhar mas daqui a pouco vai ter mais uma partida e com esses dois daqui a pouco aqui na nossa querida live e quem sabe já tenha saída aí para o pessoal do YouTube beleza? só pedir para vocês deixarem o like quem ainda não deixou o like se inscreve e eu vejo vocês nas próximas análises do Arcrash 3 competitivo profissional aqui do nosso querido canal então e aí e aí e aí